Música TV Shalom apresenta Paz e graça querido, aqui quem vos fala é o pastor Givaldo de Oliveira Quero lhe convidar para assistir essa mensagem de uma forma poderosa Que o segredo não é abrir a porta, o segredo é permanecer com ela aberta Peço para você se inscrever no canal TV Shalom e compartilhar esse vídeo Fico grato a Deus por a oportunidade Que Deus abençoe, é uma honra ter o privilégio de ministrar com o Senhor aqui Deus abençoe todos, nossos amigos Em nome de Jesus Éden Glória Quem achou diz comigo Amém Amém João capítulo 19 Verso 10 Então Simão Pedro Tomaste pois Uma espada Da sua bainha e feriu o servo Do sumo sacerdote E cortando a sua orelha direita E o seu nome Era Malco Diga comigo Malco Mais forte Mais forte Diga Malco Quem não achou Vou repetir o texto João capítulo 18 João capítulo 18 Verso 10 Oh glória Oh glória Leamos mais uma vez Então Simão Pedro Tomaste pois Uma espada da bainha E feriu E feriu o servo Do sumo sacerdote Cortando a sua orelha Direita E o nome E o nome do servo Era Malco Achou Era Malco Glória Tomai o assento por favor Aleluia Isso Dobre atenção por gentileza Toda atenção que ora Tu me deste Será muito pouca Neste dia Perceba comigo aqui Que está falando De uma história Revelativa Que aconteceu E nessa história Mexe comigo Por que? Porque de fato Está falando Do autor Esse moço aqui Que ora escreveu João Ele conhece Jesus Ele tem a proximidade De Jesus Ele cresceu Com Jesus Eu vou repetir Ele tinha proximidade Com Jesus Ele conheceu Jesus E ele vai falar algo interessante Porque aqui Mexe comigo É o primeiro texto Porque só podemos falar algo De alguém Quando nós Conhecemos O glória Vou repetir Nós podemos falar algo De alguém Quando nós Conhecemos Esse moço aqui Fala de Jesus Com toda propriedade Por que? Porque ele conhece Jesus Ele sabe Quem é O glória Se você não dá glória Eu dou glória Sozinho Glória Aleluia Ele conhece O avô Ele conhece O pai Ele sabe Quem é Ele brincou Com Jesus Então ele fala Com propriedade E mexe comigo Isso aqui Porque quando ele fala Sobre isto Lucas fala do mesmo texto No capítulo 22 E vai descrever Que tinha um homem Mas não cita o nome Ele diz que o homem Foi E foi cortada a sua orelha Mas não cita o nome do mesmo João Já descreve Dizendo Que era Malco Nesta noite Eu quero frisar Convosco Falar sobre Malco Por que? Porque é lindo Aqui a história De Malco Quem está aqui Dá glória Dobre atenção Preste bastante atenção Malco É da tribo Do irmão Perdão De Moisés Do irmão de Moisés E o que mexe comigo aqui É algo interessante Que ele vem da tribo Sacerdotal Quando nós fechamos a história Percebemos Que ele tem um sonho Ele tem uma história A ser tratada aqui Mas mexe que Aparece alguém E essa aqui Aparece três personagens Que eu quero compartilhar Convosco Três personagens Que caminham Conosco Três personagens Que andam Conosco Três personagens Que compartilham Conosco O primeiro personagem Que aparece aqui É Pedro Quem é Pedro? Um judeu nato Conhecedor Da lei Ele sabe muito bem Aparece agora O segundo personagem Aquele Que é A graça Em si Ele é A graça E aparece O terceiro personagem Aquele que recebe A graça Cujo nome Era Malco O mais interessante É que Malco Ele recebe A graça E esses três personagens Estão aqui Passando por uma fase E eu aprendo muito Com eles três Quando eu falo de Pedro Eu falo de alguém Que conhece a lei Quando eu falo de Pedro Eu falo de alguém Que conhece Algumas coisas Da lei Incita ela Que ele começa A andar com Jesus E Jesus chama ele E diz Seu nome não será mais Simão Pedro Vou repetir O seu nome não será mais Simão Pedro Mas será Pedro Oh glória O que mexe comigo É que No personagem aqui Nós vejamos Quem tomou A santa ceia Com Jesus Simão Pedro Quem viu os milagres Acontecer Simão Pedro Quem cortou a orelha De malco Simão Pedro Quem estava com a espada Na bainha Simão Pedro Quem estava com Jesus A todo tempo Simão 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 Mas o mais interessante aqui É que Jesus Chamou ele E deu Uma identidade Dizendo Tu será Pedro Ou pedra Ou glória Não será mais Simão Mas aqui Percebemos que Ele está Ou glória Passando a sua trajetória Com dois nomes Me ajude Dois Dois Jesus deu um Mas ele está usando dois É duplo Entende? Me ajude Me ajude Idade Eu quero que você compartilhe comigo Por favor Perceba que Simão Pedro Está na trajetória A todo Quem tomou Santa Ceia Quem viu o milagre Eu quero que você entenda Quem viu o milagre Quem compartilhou E viu as maravilhas Que Jesus fez Porém Quem cortou a orelha de malco Vem comigo O mais interessante É que Quando ele entra aqui E corta a orelha de malco Que é alguém Que andou com Jesus É alguém Que está com Jesus É alguém que Três anos e meio Aprendeu com Jesus É alguém que Está ali tomando Compartilhando E sendo instruído Bom Jesus E aqui a espada Só aparece Nessa trajetória Aqui ele anda com a espada Ele vira a esquerda Com a espada Ele vai para frente Com a espada E ninguém fala da espada E a pergunta que brota Em nossa mente é Por que ninguém fala Desta espada Porque aqui eu aprendo Primeiro Jesus não veio Para apontar ninguém Oh glória Jesus não veio Criticar ninguém Quando Jesus Ensina a graça Ele disse Venha comer Estivé Aí Paulo vai descrever isso Paulo disse Senhor Eu quero entregar O ministério Quero parar de pregar Acabou Porque vem Um enviado do diabo E me bate Aí Deus olha Para Paulo E disse Paulo 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 A minha graça Te basta Glória Glória Eu quero que entenda Aqui Jesus não aponta ele Jesus não critica ele Jesus recebe ele Me ajude Jesus recebe Olha para seu irmão E diga Entendeu o que é evangelho? Pergunta Pergunta isso Entendeu o que é evangelho? Jesus não olha O seu defeito Jesus não olha Como você está Se está com a espada Na bainha Jesus olha Para você E disse Venha como estiver Mas não fica Como está Porque evangelho É de mudança E de restauração Perceba comigo Interessante Que aqui nós vemos Simão Pedro Mas um dia Ele A identidade de Simão Abandona E pega outra identidade Qual é? A Pedro Ele vai orar E alguém pede a ele Diz Me dá uma moeda Ele disse Eu não tenho prata E não tenho ouro Mas o que eu tenho Eu te dou Em nome de Jesus Levanta Aqui ele está Vivendo uma vida Poderosa Quando largamos Essa identidade Vivemos uma vida Poderosa Só quem está Compreendendo Abre a boca E manda um glória O segredo do evangelho É viver uma vida Poderosa Quando ele está Andando Em momento nenhum Perceba que Jesus Ele vai criticar Por causa da espada Não Porque Jesus Não é igual a nós Oh glória Eu estou sentindo ele aqui Oh glória Jesus não é igual a nós O homem olha E aponta De primeiro Jesus olha E analisa O coração Do homem E ele ama O coração Aquebrantado E contrito Oh glória Se aqui tem dois Eu sou o primeiro Cadê o outro? Ele ama Simão poderia até Ter defeito Poderia conhecer a lei Dobro isso aqui Atenção Por quê? Porque quando ele vê Uma visão Descendo uma cotina Ele diz Senhor Eu não posso tocar Porque é imundo Aí o Deus olha pra ele E fala Não é assim Evangelho é diferente Oh glória Não diga que é imundo Aquilo que eu santifiquei Isso é evangelho Amém O motivo que ele cortou A orelha de alguém Porque ele quis guardar A graça A lei Ou a religião Oh glória Vou repetir de novo A lei Ou a religião Não entende Como funciona a graça Por quê? Porque a lei Diz leproso Vai pro leprosário A graça Diz Lepra Vai embora Porque a vida Tem que ser transformada Ou leproso Oh glória O nome de Jesus O cego grita E diz a lei E diz Que eu tenho que ficar Aqui na porta Dizendo Vem alguém Pra me dar Alguma coisa Eu resolvo O seu problema Porque eu venho com a lei Mas venho com a graça Jesus É a graça E Paulo aprendeu isso Paulo disse Vós irmão Eu não venho com sabedoria humana Mas eu venho Pela revelação Da graça Só que entende isso Levante a mão E dê um glória E o mais interessante É que Ele está andando com Jesus Ele está convivendo com Jesus E Jesus não aponta ele E mexe comigo isso aqui Porque Jesus não disse Oh glória Quando você rodar Jesus não disse Quando você pular Não, não Jesus disse Quando um amar Um ao outro Saberás Que é meu Discípulo Vou repetir de novo Quando um amar Um ao outro Saberás Que é meu Discípulo Discípulo de Jesus Ama Discípulo de Jesus Não abre cova Pra deontar ninguém lá dentro Discípulo de Jesus Ele dá a vida Pelaquele Que necessita É por isso Que Jesus disse Ide Eu quero que mais outro Entenda algo bem interessante A graça é diferente Da lei Um leproso na lei Tem que ir pro leprosário Tem glória por favor Glória a Deus Mas a graça Mas a graça olha E diz Eu vou te curar Aleluia Eu vou dar glória aqui A graça Glória Mexe comigo Porque a mente humana Não dá pra entender Oh glória Prova tanto disso Que Ele vem com a lei Perceba que ele fala Assunto de lei Porque ele corta a orelha De alguém Olha e preste atenção Que ele entende da lei Ele corta a orelha De alguém E é a direita Porque ele sabia Quem era Aquele Alguém Você pode até olhar aqui E dizer Eu entrei agora Ninguém me viu Olhe pra alguém E diga A graça te viu A graça te alcançou É por isso que Vós está aqui É pela graça Oh glória Se prega É pela graça Se love É pela graça Se canta É pela graça Se dá glória É pela graça Tudo É pela graça Que basta E o mais interessante É que Ele conhece tanto Que ele corta a orelha Direita Agora vamos Pra alguém Que tem um sonho Olhe pra seu irmão E diga Alguém que tem um sonho Esse alguém Que tem um sonho Estudou A saber Pra ser sacerdote Tinha que estudar De 5 a 8 anos E vai mais além Se quiser se aprofundar mais Falta só 8 dias Vou repetir Falta 8 dias Pra ele ser ungido A sacerdote Falta quantos dias? Isso Pedro não sabia Oh glória Isso Pedro não sabia Pedro sabia Que ele só era Cego Do sumo sacerdote Do sumo sacerdote E quando ele chega E quando ele chega adiante Acontece algo aqui Porque ele só está cumprindo Ele está A função dele E a função dele Era servir Que ele aqui Estava na função Uma vez Aparecia alguém Pra entrar nessa função E essa função Era pra abrir caminho Pra que o sacerdote Passasse Era só servir E a igreja Está perdendo A tonalidade De entender O que é Servir O mais interessante Que Pedro fez isso Foi pra proteger A graça Quando vejamos o texto Percebemos Quando o soldado Vai ao encontro De Jesus É aí que Pedro Entra em cena Pra intervir Pra defender Dizendo Não toque aqui Não toque na graça Não bula na graça Mas assim que é A lei e a religião Ele quer esconder a graça Mas a graça Não é feita Pra ser escondida A graça é feita Pra ser destacada Vou lhe provar isto Quando Ô glória O magro Vai na casa De um rei Ô glória Quando ele chega lá Ele pergunta Cadê o rei Que nasceu O rei Nascido Rei Perceba que Pra ser rei Tem que ser Me ajude Príncipe Só quem está aqui Dá um glória Irmão Pra ser rei Tem que ser o que? Jesus nasceu rei A graça Nasceu rei E aonde é que os magro Vai aonde? Na casa Do rei Mas a estrela Levou ele A outro lugar Dobre atenção Por favor A estrela Levou ele Pra outro Lugar Pra uma manjedoura Você vai entender Que a graça Não é pra esconder A graça É pra revelar Quando aquela estrela Leva pra manjedoura Ô glória Mexe comigo Porque ele vai acompanhando Os magro Vai acompanhando Aquela estrela Quando ela para Ela olha pra baixo Quando olha Ali está O rei Nenhuma manjedoura E mexe comigo Por quê? Porque aquela estrela Estava representando Aonde estava A graça Então a graça Não é pra esconder A graça É pra apresentar É por isso que Paulo disse A graça Vos basta Deus vai descrever E disse Paulo Quieta Por quê? A minha graça Vos basta Está difícil A graça A graça Vos basta O que é graça Favor e merecido Eu não mereço estar aqui Vos não merecem estar aí Mas a graça Envolve Pra nós Estarar aqui Aleluia Dobre atenção Perceba que mexe comigo Por quê? Porque quando isso aqui acontece Alguém fala em Gênesis Abraão Oi Pode olhar pra estrela Dobre atenção Abraão olha e diz Posso? Conte ela Aí Abraão diz Não posso contar Ele diz Assim será sua descendência Porque a estrela em si Escute Escute Ela vive 15 mil anos Porém Quando ela se tem em glória Ela tem que lançar aquela glória Que está fora Pra aquela glória que está dentro Para fora Perceba Se ela não lançar isto Ela morre É por isso que quando ela tem que lançar Aquela glória Pra fora Perceba que você tem que dar glória Por quê? Porque ele é digno Perceba que o céu à esquerda Está dizendo Glória Ao Senhor A direita Está dizendo glória Ao Senhor Acima Está dizendo Santa Ao Senhor Deus olha pra esquerda Olha pra direita Olha pra cima E olha pra você E você fica com esse olho Estarecido me olhando Se eu fosse você Eu dava glória Pra quem merece Nesta noite Porque a glória é dele Porque a glória é dele E para ele São dignos de todas as coisas Então a glória é pra ser apresentada Perceba que quando a glória está andando Todos quer pegar a glória E ninguém pega ela Ela anda ao meio dos homens E os homens dizem Vamos usar uma estratégia pra pregar ela Vamos usar uma estratégia pra segurar ela Vamos usar a estratégia pra prender ela E ela anda há três anos e meio E ninguém pega ela Porque ela é em si Oh glória Quando eu vejo ela falar com os escribas Ela diz Vós leões Vós ler E o que vós lê Certifica em mim Mas quando vós Vem a mim Vós não quer Sabe o que eu estou dizendo? Que o escriba entendia Que ele era glória Oh glória Que o leitor Entendia que era Mas na hora de adorar Ele não fazia E a igreja militante Reconhece Que a glória é dele Para ele E por ele São todas as coisas A glória é dele Perceba comigo aqui Que eu já falei Da lei Da religião E da glória Agora eu vou falar de um homem Deixa ele ir pro final Falar de um homem Que é descendente De Arão Que é da casa Sacerdotal Que queria só ser Sacer Me ajude irmão Sacer Ele só queria entrar No templo Ele só queria adorar Ao senhor No templo Até encontrar Alguém que usa espada Até ele encontrar Alguém que usa Espada Mas o sonho dele É só querer ir Ao templo Só faltava oito dias Para ele ser ungido O nome mágo quer dizer Conselho Até o nome já descrevia Para que ele veio Oh glória Eu quero te Entender Que todo ser humano Tem um Sonho Todo ser humano Tem um Sonho Você está aqui Por causa de um sonho Eu estou aqui Por causa de um sonho Nós estamos aqui Por causa de um Sonho Mas hoje Aqui nesta noite Eu quero frisar E apresentar a voz Não aquele Que vai abrir a porta Mas um segredo Vou repetir Um segredo Para a porta Permanecer Aberta Oh glória Vou repetir de novo O que eu vim apresentar aqui Não é dizer a voz Que a porta vai abrir Porque no período Da campanha Vários pagadores Pregou e disse Que vai abrir Eu creio Tem glória aí? Então eu vim aqui Só dizer um segredo Para que a porta Permaneça Aberta Oh glória Eu vou dar glória agora Eu estou dando um segredo Para que essa porta Permaneça Aberta Porque o dom espiritual Abre porta Jesus Cristo Abre porta Oh glória Ele é a chave Ele abre porta Oh Estou sentindo ele Irmão Dá glória Para ele Ele é Ele abre Ele faz Ele pode Agora o porém é Se a pessoa Que entrou pela porta Tem que entender o segredo Para que ela permaneça Aberta Malco aqui Aprendeu o segredo Oh glória Malco aqui Aprendeu o segredo Qual é o segredo? Dobre atenção Que eu já estou finalizando Já estou finalizando? Malco aqui Aprendeu o segredo Ele está servindo Eu fiz questão de frisar isso Está servindo Segundo segredo é Ele está debaixo de autori Me ajuda Me ajuda Debaixo de autori Terceiro segredo é Está debaixo de um sonho Que não é ele que quer É o pai dele Oh glória É da descendência dele Oh glória É da genealogia dele E ele tem que passar por isso Oh glória E esses três segredos É a base Para que esta porta Permaneça Aberta Oh Melhora isso aí Diga assim Personalidade Anabachó Isso a porta Permanece aberta Não é só abrir Perceba que alguém vai dizer A porta está aberta Você pode pular da cadeira e dizer Eu creio Toma posse Mas aí O interessante não é a porta se abrir O interessante é você entender Quando ela se abrir Permanecer aberta Ó glória Capítulo de Mateus 22 Vai descrever aí Todos se retiraram Oh glória Mateus vai descrever aí Eles todos se retiraram 26 E esse aqui é o último texto Que Jesus disse assim Guarda a espada na bainha Pedro Porque todo mundo se retirou Ninguém está lá Só quem está lá é alguém Que conhece Que quer que a porta abra E que permaneça aberta E alguém que tem um poder Para abrir E permanecer Se o nome mal que é conselho Ele está querendo Um com Me ajuda Um com Porque só pode dar quem tem Só pode ser quem é Só pode ensinar quem aprendeu Será que eu escuto um glória Está difícil Se eu não aprender Eu não posso ensinar É quase impossível Só posso ensinar O que eu aprendi Perceba comigo aqui Algo interessante Que aqui só está duas pessoas Pedro Ou Simão O Simão Pedro Se retirou E ele vai para o pátio E lá ele nega Três vezes Mas segura aí Porque eu quero frisar Sobre as duas pessoas Que aqui está Malco E Jesus Aquele que quer Que a porta abra E aquele que tem um poder Para a porta permanecer Aberta Aquele que precisa Que a porta abra E aquele que tem um poder Para que ela permaneça Vou repetir isso aqui A porta aberta Malco Tenho um sonho Dizendo Abre a porta Porque eu tenho um sonho Só falta oito dias Para ser sacerdote Só falta oito dias Para o meu sonho se realizar E qual é o segredo Aí vem a graça E diz Eu vou restituir O que você perdeu Para você entender Que quando a porta se abrir A glória Será da graça Quero que você entenda isto Às vezes eu estou pregando Para a pessoa aqui Que cortou o sonho Que alguém por palavras Cortou o seu sonho Cortou o seu projeto E na sua mente Já está dizendo Acabou Não dá mais Eu venho te apresentar Que a porta está aberta Mas o que eu estou pregando É um segredo Para que a porta permaneça Aberta Por que? Porque a porta aberta Jesus abre ela E se não tiver porta E se não tiver parede Ele abre uma porta Onde tem parede Então esse não é o problema O problema é a pessoa Entender Que a porta vai abrir Mas a sua personalidade Vai permanecer Ela é aberta Precisamos entender isso Querido Precisamos entender isso Querida Por que? Porque tem muitas pessoas Que vai Ter um sonho Mas a sua conduta Gera Para que a porta Se feche O seu jeito A sua conduta Gera para que a porta Se feche E a pergunta E a pergunta que brota Em nossa mente É Jesus não abriu a porta? Oh glória E por que ela se fechou? Porque o segredo Não está em abrir a porta O segredo é Estar em permanecer Com ela Aberta Por que? Porque a sua vida Vai trazer isso Para que a porta Permaneça Aberta Oh glória Tem muitas pessoas Que quer porta aberta Mas não se esforça Para que isso aconteça Oh glória E quando acontece Ela não se esforça Para permanecer aberta E por isso Muitos Perdem O que conseguiu O que adquiriu Eu amo pregar aqui Pastor Porque toda vez Que eu ministro Todo mundo fica Estarrecido Olhando Sabe por que? Porque eu não quero A sua emoção Eu quero a sua razão Eu quero que você Saia daqui Entendendo Que a porta vai abrir Mas eu Tenho que permanecer Com ela aberta É eu Eu não quero Que você saia daqui Dizer A porta abriu Glória Amém Mas o segredo Aqui desse texto Não é que a porta abra O segredo aqui Desse texto É ela permanecer Aberta Porque quando Malco recebe Isso aqui Jesus olha Para Pedro E olha Para Malco Com as mãos Jesus diz Eu vou restituir O seu sonho Mas com o olho Ele diz a Pedro Não foi isso que eu te ensinei Oh glória Sabe o que eu estou tentando Lhe dizer Que a graça Ela não precisa ser protegida Porque é ela que te protege E o mais interessante É que quando isso acontece Jesus não pega Outra orelha Jesus não faz Outra orelha Ele pega A mesma que cortou Ele pega A mesma que feriu O que doía mais Em Malco Não era o corte Era a orelha Lá no chão Porque para ele Não tinha Perdeu Acabou Oh glória Acabou Não existe mais Finalizou Aí Jesus pega A orelha E bota No lugar Não vou repetir Até você da glória Jesus pega A orelha E bota No Não vou repetir De novo Pega a orelha E bota Não é a orelha Do outro É a sua orelha Que para você Perdeu Não vou Eu vou entregar A revelação aqui Já entrega o microfone Sabe o que eu estou Tentando dizer aqui Em poucas palavras O que você acha Que perdeu Jesus está dizendo Cuidado Porque você não perdeu Eu vou restituir Mas o segredo É você permanecer Com ela Aberta Ele quer restituir O que você perdeu Ele quer restituir Vou entrar agora Olhe para mim No casamento Que você perdeu Ele quer restituir Na história Que você perdeu Ele quer restituir Oh glória Ele quer restituir Sabe o que eu estou tentando Ele dizer? Vai ter restituição Na sua vida Vai ter restituição Na sua casa Vai ter restituição Na sua família Mas o segredo É Quando a porta se abrir Você dizer Eu não vou deixar mais Ela fechar Porque o que Deus me deu O diabo não leva É meu É meu O rabaco Me saia Ai ou sai É meu Porque eu não quero Que você saia daqui Entendeu? Vai abrir a porta Vai abrir Mas o segredo Da mensagem é Que a porta permaneça Repete comigo Que a porta permaneça Aperta E quem é Que vai fazer Ela permanecer aberta? Olha para seu irmão E diga assim Você É a sua conduta É o seu caráter Oh glória É você É a sua pessoa Que vai permanecer Se o funcionário For bom Ele nunca sai da empresa Porém Se ele for ruim Ele é demitido Automaticamente Eu quero que você entenda O que faz A empresa É o funcionário A porta abriu Valoriza o que você tem A porta abriu Valorize Porque Quando você perder Isto De valorizar Você vai perder O que você tem Quando você não entender Que Não é para valorizar Você vai perder O que você tem O segredo É valorizar O que tem E Jesus vai descrever isso Em Apocalipse Vigiai Vigiai Acontecer Entenda Entenda Valorize Para que a porta Não feche Continue Aberta Quem pode Bater palma Para Jesus Fique de pé Por favor Querido Oh glória Fique de pé Eu quero que você Saia daqui Nesta noite Entendendo Repito As minhas falas Fique de pé É cinco minutos Dobre atenção E fique de pé Cinco minutos Para passar o microfone Para quem é de direito Só cinco Eu lembrei de uma história Apostou De um jovem Que nasceu em Bicuí Que estava no interior Escute aqui Para você entender Estava no interior Nasceu em Bicuí Em roça Ninguém olhava para ele E ele veio Com sete anos Começou a pregar E com oito anos Já começou a pregar Mas nove anos Ele ouviu uma palavra Que alguém olhou e disse Para de pregar Ele olha e vai Para sua mãe E diz Mãe Eu vou parar De pregar Eu não quero mais Acabou Oh glória Aí a sua mãe Olha para ele Ele diz assim Meu filho A graça Vos basta É a graça Que te ensina É a graça Que faz E é a graça Que opera Ele dá Ele dá uma olhada Para sua mãe E crer Nesta palavra Passa alguns anos Ele vem para esta igreja E diz que a graça Tem o poder de transformar Olhe para alguém Que está do seu lado Diga Você não entendeu O menino cresceu E a graça Visitou Um visitará você Mas o segredo é Que a porta Que você entenda Que a porta tem que estar Permanecida Aberta Bote a mão Sobre o seu coração Irei orar E passar para o pastor Oh glória Senhor Deus Eterno Pai O segredo aqui Meu Deus Não é a pessoa sair De qualquer jeito Mas sair entendendo Que a sua personalidade Vai permanecer Essa porta aberta A sua fiel Vai permanecer Com esta porta aberta Senhor Deus Que cada um Que ouve Esta palavra Que ouviu esta palavra E botou na tábua do coração E entendeu Que foi visitado Pela graça Toca nesta causa Que para ela perdeu Oh glória Ela abacou Me defácia Toque nesta causa Meu Pai Que para ele Não tem mais jeito Que está no chão Que não tem mais jeito Só o Senhor Com a graça E com o poder Tem o poder De restituir Oh glória Deus Eu te peço Visita cada um Que aqui está E a sua graça E a tua família E manifesta A tua glória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Iami Eu te peço A CIDADE NO BRASIL